Eu converso com o Dr. Marcos Maringoli, cirurgião dentista e também especialista em implantodontia. Dr. Marcos, existe um implante imediato? Sim, o implante imediato é o que é colocado no mesmo ato cirúrgico da remoção do dente. E também existe a carga imediata, que é a colocação da prótese no mesmo ato ou até em 48 horas. E quando não há possibilidade da carga imediata, o que pode ser feito? Pode ser feito elemento temporário de um ou mais dentes, fixo ou removível. Mais informações através do telefone 11-2293-8424 ou venha conhecer a clínica, que fica no Tatuapé, na rua Tuiuti, 1409. Eu conversei com o Dr. Marcos Maringoli. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho